A política do bem e a política paralítica Esta é a história do Brasil É a política do bem Esta é a história do Brasil É a política paralítica Esta é a história do Brasil É a política do bem Esta é a história do Brasil É a política paralítica A política do bem A política paralítica O dia que a terra parou O dia da saudade O dia que nunca acabou O dia que você jamais sonhou Corrupção Roubo, violência, mortes Doenças, crimes e horrores Todo mal Que nunca existiu Porém O bem vencerá O mal Pois o mal O mal não existe O mal é apenas uma questão De convicção e assim Tudo pode ser mudado Tudo pode ser mudado O que era mal Agora pode ser do bem Pois a política Pois a política A política A política Faça ser do bem Esta é a história do Brasil Esta é a história do Brasil É o caso da política do bem Da política do bem Esta é a história do Brasil É a política do bem Este é o Brasil O Brasil é o futuro, o futuro da política do bem. O eletor no Brasil deve pensar na justiça, na paz e no bem. Esta é a história do Brasil, a história da política do bem. O Brasil deve pensar na justiça, na paz e no bem.